Aquele show Vem bem-vinda Venha, venha dançar, venha cantar com a gente O show da Xuxa é assim, é alegre, é romântico Foi feito pra você Blim, 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 blim Um estrela já tem que o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar No começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai tudo estremecer E as estrelas voltando em carrocão Testemunhas do amor, eu e você As partidas do nosso coração Acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem como acercer Não conto pra ninguém Patrícia A lua sabe que eu me afastarei E você é real Por que você não vem? Oh, sonho de amor 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 Quem não tem paquita Faz de paquita mesmo Patrícia Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai tudo estremecer E as estrelas voltando em carrocão Testemunhas do amor, eu e você As partidas do nosso coração Acalmando depois da explosão Como o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem como acercer As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me afastarei E você é real Por que você não vem? Oh, sonho de amor Sonho de amor Coriografia de Arrumadana de Paquitos Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Coriografia de Arrumadana de Paquitos Patrícia, ele diz uma coisa O povo quer saber, Patrícia Você fizer uma coreografia de New Kids Eu, eu, eu que comecei a coreografia Ele foi atrás de mim O que eu faço e os puxa-saco vão atrás de mim Patrícia, vem cá Eu não posso fazer nada no programa, bicho Vocês ficam me limpando Eles ficam me ajeitando Eu gostei da sua nave Gostou da sua nave? Mas cada artista tem a nave que merece Patrícia, o povo quer saber Tá namorando alguém? Não, não sou Estar sozinha Estar carente Estar carente Se você tivesse que namorar Um dos Paquitos Qual dos Paquitos você gostaria de namorar? Falando sério Se tivesse que ir no cinema Pra comer pipoca Pra passar na platinha Pra olhar os olhos e falar assim I love you pra chuchu Você namoraria Seria, seria o Didio? Resposta, seria o Didio? Não Seria Marcelo? Marcelo? Não 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 Só tem mais uma última esperança Alexandre Olha para ela maestro Vem de maneira Patrícia Queria o Alexandre? Aaaaah Maestro Música romântica maestro Vem cá Alexandre Vem cá Alexandre Patrícia Patrícia Neste momento O show da sucha O namoro na TV já se foi há muito tempo Alexandre você aceita namorar por espontânea vontade Essa menina linda Charmosa e cantora Aceita sim ou não? Sim Patrícia Você aceita por espontânea vontade Esse rapaz está no resto da sua vida Esse rapaz bonito galã que canta bem Sim ou não? Sim Alexandre Pegue na mão dela Pegue na mão dela Alexandre Maestro Mumu almeça a música Maestro Mumu Que vai sair o primeiro beijo agora Calma, calma Ele está chegando perto Ele limpa a boca 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 Tá papada essa boca Agora vai Caprícia Maestro Almeça a música Maestro Calma Qualquer coisa de amor pra ela Sabe? Patrícia Você é uma das garotas mais bonitas que você já conhece Vai, continua Continua Vai, vai em frente Você é linda como uma flor Vão, vai mais Você é linda como uma flor Tô querendo namorar Vai, vai agora Vai agora Vai, vai pra cima Vai Vestindo o rosto 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 Calma Calma que ela vai cantar mais uma música Ela vai cantar mais uma música Fala Rapidinho, rapidinho A minha empresa passa a minha empresa Ah, fala É 021 2749248 Embrachou Gente, se é show pra ligar pra você Não, pra minha empresa É a sua empresa Ela chama Carmela É 2749248 Embrachou A Angela, Alessandre Ela vai cantar pra você Fique, sim Sigue perto dela Cante para ela Pra ele, Patrícia Alguém tá pra o Oeste do Mumu Aí está. Se você está sozinho, quer arrumar um namorado, venha até a mim. Eu arrumo a sua namorada, eu arrumo. Você é o genro que mamãe pediu adeus, garçinho. Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vai todo estremecer. E as estrelas voltando em carro do céu, testemunha do amor, eu e você. É o namoro da TV. É o namoro do Choraxuxa. Aqui só não se arruma quem não quer. Tudo acontece aqui.